Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao oitavo episódio, eu acho, dessa série aqui do Recota, que depois eu já estou dublado. Rapaziada, bora lá pro Verdugo. Cara, desculpa, eu não sei se eu vou conseguir matar o Verdugo, eu não sei se eu vou matar o Verdugo, na real, ou se eu vou só correr dele, porque as duas vale a pena, correr e matar. Porque, matando, eu ganharia só o negócio da coroa que eu vendi agora, né, mas... Aí, bora lá, bora lá, bora lá. Eu quero ver como está os detalhes do Verdugo, mano. Eu acho que não vai dar pra ver tanto não. É, tá bom, tá bom. Bora correr aqui. Nossa, esse mapa tá bonito, hein. Só de início assim já dá pra ver que o mapa tá muito bonito. Olha o bicho vindo. Bora aqui. Camine com cuidado. Se aperca em área minera. Tá tof. Cara, eu vou congelar o Verdugo. Eu não sei se ele vai ficar com menos vida, mas eu vou congelar o Verdugo aqui. E vou atirar nele com a Magnum, já vou até pegar aqui ela, na real. Eu tenho 21 balas, na real, juntando com a do que já tá na arma. Acho que dá pra matar ele, mano. A Rocket eu vou guardar pro Salazar. E depois tem o 3, em questão de bosses, né. O 3 e o... O Saddler. Olha ele aqui embaixo de mim. Bom, tem uma animação muito difícil do... Do Verdugo fazer, que é quando ele anda na parede, tá ligado? Quando ele fica de lado andando na parede. É muito difícil de acontecer, mas acontece. É tipo uma das animações mais raras, sabe? De acontecer, na real. Nossa, os detalhes ali do aparelhinho, mano. Bonitinho. Cara, vendo por agora, eu devia ter colocado o jogo legendado. Não só dublado, eu queria ter colocado o legendado também. Porque ficaria melhor pra galera assistir. Tipo aqui, ó. Escritório está bloqueado, não sei o que lá. A galera, ela... Seria bom eu botar... Nossa, que foda. Seria bom eu colocar legendado pra galera poder entender, hein. Tá ligado? Mas já? What the fuck? Não tem essa ideia. Calma aí, rapaziada. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Ué, acho que começou lá de trás? Ah, não. Achei que tinha começado lá de trás. Então, vou fazer assim. Eu vou direto lá pro... Eu vou até fazer o glitch aqui da Striker. Eu vou ir lá pro fundo. Já pra... Pra ser mais rápido. Ah, cortou meu glitch, mano? Ah, não cortou não. Achei que tinha cortado. Aí, bora lá, bora lá, bora lá. Rapidão. Ele acertou? Ah, mas eu... Eu cliquei pra pular, mano. Como assim? Ué, cara, eu... Não, mano, eu juro. Eu apertei pra pular. Eu apertei pra pular a... A animação dele. Só que não deu, cara. Por algum motivo, não deu. Mas na moral, deixa eu fazer o glitch aqui. Eu não sei o que aconteceu. Acho que bugou. Eu acho que bugou. Na hora que eu fui clicar, acho que bugou. Porque eu tava correndo. Aí, não deu. Agora foi. O Wink corta a... Aperta o glitch, né, mano? Da striker. Isso que é um pouco ruim. Mas tá bom, tá bom. O Wink do Verdugo aqui é hit kill aqui no modo profissional, né, mano? Isso que é complicado. Ok. Deixou lá pra portinha. Ah, bro. Esse mapa tá muito bonito, cara. Tá muito bonito. Ok. Bora lá, bora lá, bora lá. Goi, goi, goi. Venha, Verdugo. Quase, 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 quase. Ele ia me dar um dano do caramba aqui, mano. Toma. 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 Calma, calma. Calma aí. Abri o negócio aqui da Steam. Calma aí. Mano, calma aí. Calma aí. Eu tô com a erva pra caramba. Com a erva pra caramba, não. Eu tô com os itens aqui pra juntar e eu não tô juntando, mano. Eu vou até pegar aqui a vida. Eu acho que eu vou passando aqui direto. Então eu já vou arrumar os itens aqui, mano. Calma aí. Eu já vou até botar aqui, ó. As granadas eu vou puxar lá pra baixo. É aqui. Pronto. Aqui, meu amigo. Cara, o inventário do Rei 4 é um negócio que, tipo, você se anima pra arrumar, né, mano? Acho que eu não tenho outro jogo que tenha um inventário tão bem feito que o do Rei 4. É a minha opinião. Tipo, você fica feliz por poder arrumar o inventário, tá ligado? Se não me engano, não tem, mano, um jogo assim. Beleza, beleza, beleza. Passamos. Agora esperar ele chegar perto e já... E já tacar o negócio aqui, mano. Congelar ele, tá ligado? Quando ele chegar perto aqui é GG. Ah, ele tá vindo! Boa! Morre! Calma, 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 calma. Corre, 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 corre. Corre, Linho de esgrama! Buga, 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 buga. Poderia ficar correndo aqui é GG. Como assim? Ui! Nossa, eu ia tomar, eu ia tomar. Ai que eu ia tomar. Aqui eu ia tomar um dano do caramba, meu amigo. Isso aqui é mentira. Isso aqui é mentira. Meu amigo, como é que corre, não morreu, velho. Nossa, aqui eu ia tomar, aqui eu ia tomar. Meu Deus, eu vou morrer. Eu vou morrer, calma, 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 calma. Chega lá, chega lá, chega lá, chega lá, chega lá, chega lá. Chega logo! Vou ter que congelar ele mais uma vez, mano. Só mais uma vez, só mais uma vez, só mais uma vez. Nossa. Cara, um dano desse aqui eu morro, tá ligado? Um dano. Cadê o negócio? Cadê o negócio? Ah, tá aqui, tá aqui. Achei, achei, achei. Eu jurei que eu não ia achar aqui, mano. Mas já? Mas já não. Pô, eu gastei... Não, 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 não. Eu gastei 21 tiros da Magnum. Ainda gastei um... Não sei quantos aqui da... Da... Da Striker. Ó, porreto. Não sabia... Não lembrava que o Verdugo era tão poderoso assim, mano. Ele tem tanta vida, cara. Na moral... Mas eu passei, cara. O bom é que eu passei, né, mano? O negócio agora é voltar lá pra baixo. É pra baixo ou pra cima? Não sei. Porque acho que tem que descer e depois subir. Salazar está tendo problemas em domesticar aquele cachorrinho americano. Vamos ver a voz do Krauser. Salazar teve sua chance. Krauser, pegue a garota e dê um jeito naquele americano quando encontrá-lo. Considere feito. Caramba. Que isso? A voz do cara, mano. Considere isso feito. Top demais, top demais, top demais. Cara, o engraçado é quando eu não consigo um frame bom pra thumbnail, porque eu preciso de uns frames bons pra thumbnails, sabe? Às vezes eu não consigo. Aí eu tenho que, tipo, dar um jeito. Pegar um frame de uma cutscene ou algo do gênero, assim, que... Porque, tipo assim, que nem eu falei, eu não quero pegar frames que todo mundo já usou. Eu quero pegar frames realmente novos, sabe? É meio difícil. Porque, literalmente, quase todos os frames que tem no jogo, alguém já usou, entendeu? Então, isso é meio complicado. Isso é meio complicado. Mas bora que já... Bem-vindo! Tem um monte de coisas rápidas que vai... Bora ver o que eu vou vender. Acho que não tem nada pra vender, na real, né, mano? Ah, não, tenho sim, tenho sim. Essa joia aqui, que eu não vou usar pra nada. Agora, o pá, a TMP, que eu preciso... Ah, não tem com pá ela, não. Striker. Firepower 6.0, meu amigo. Tenho nada, velho. Bora lá, bora lá, bora continuar. Ai. Foi o que aperta a minha cabeça, mano. Bora lá, bora lá, bora lá. Cara, esse jogo aqui tá muito bonito, velho. Na moral, nem parece jogo PS2, na real. Esse Striker é só um, mano. Boom! Já era, morreu. Bora lá, bora lá, bora lá. Precaução. Sobrecarga de... Vangoneta, não sei o que é isso. Arraque, salte, não tem de nada. Não deves passá-lo... Não deixe... Não deixe passar o intruso... Ma... Não deixe passar o intruso. Matam. Matalo. Não tinha visto isso aqui, mano. Nossa, essas lâmp... Mano, essas lâmpadinhas aqui, lâmpadazinha... É... Tipo, girando assim de pouco em pouco é muito lindo, cara. Girando bem devagarzinho, sabe? É bonito, cara. É bonito, é bonito. O jogo aqui é muito lindo. Um foraceiro. Tá, girar uma vez aqui. Aí vai vir o carrinho. Boa! Aí eu vou lá em cima girar mais uma vez pra poder pegar o negócio. Ah, viu? Ele bloqueia. Aí eu vou ter que ir lá pegar... É, abrir de novo. Tá bom, tá bom, tá bom. Bora lá. Toma, menino. Toma. Toma. Toma, 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 toma. Já vou matar aqui, ó. Ele vai explodir os caras que vão ir subindo. Viu? Ai, ai. Beleza. Subiu aqui. Beleza. Calma aí, calma aí. Boa. Tem mais um item aqui. Ué? Já vai vir o Mega? Ah, não. O Mega não. Vai vir o Doutor Salvador, na real. Beleza. O Striker é só uma nele, eu acho. Deixa eu ver aqui. É só uma nele mesmo. O Striker é muito apelou, né? Tomei. Sabia, 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 sabia. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Pegar mais aqui. Quase, quase tomei. Desce, 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 meu amigo. Passou? Passou, 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 passou. Mano, ele fica muito fácil assim, cara. O Mega. Venha. Deve chegar mais perto aqui. Vai matar aqui. Calma, calma. Recarrega, recarrega. Vai, já matou? Achei que não tinha matado, não. Calma, 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 calma. Já acabou a minha munição aqui. Ah. Aí, tem havido mais? Ah, tá, achei que tinha havido mais. Pronto, já peguei munição pra TMP, mano. Que eu precisava. Só que agora tem os gigantão lá, né, mano. Eu precisava de mais munição pra eles. Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, tem munição aqui, ó. Boa, tem munição aqui. Eu acho que não tem mais, não. Deixa eu recarregar a minha arma. Mano, eu me esqueço que eu tenho que pegar o rifle, cara. Agora que eu vi a munição ali. Eu tenho que pegar esses rifles, cara. Pra poder... Ah, deixa eu recarregar aqui já. Pra poder ficar mais fácil pra mim, né. Porque, por exemplo, os Regenerators. Eu vou precisar do rifle. Na real, não. O... Aquele cara lá, qual é que é? O Iron Maiden, eu não preciso... Nossa, pegou um slow motion bonito aqui agora, hein. O Iron Maiden, eu posso matar na faca. Então, é tranquilo, pô. Mas os Regenerators, que eu não pretendo matar. Precisaria, na real. Mas tá bom, tá bom. Aqui tem munição de Magnum, sabia? Deixa eu recarregar. Recarregar. Acho que eu não vou recarregar a Magnum agora, não, mano. Vou fazer assim. Eu vou matar esse gigantão aqui. É padrão mesmo, sabe? Ou eu poderia fazer o glitch pra passar daqui. Mas aí, acho que não valeria não, né, mano. Porque glitch, pô. É glitch, cara. Passar daqui usando glitch. Aí, não, né, meu amigo? Ah, tem spray aqui. Cara, eu tô um pouco gripado. E eu peço desculpas por causa disso. Que daí eu tô... Ai, calma, mano. Por que eu subi aqui? Eu tô, não desanimado. Mas, tipo, um pouco desacostumado com... Gravações, sabe? Galera, pra galera que tá pedindo aí sobre isso, eu vou botar com os vídeos de opinião. Eu vou fazer assim, tá? Os vídeos de opinião. Ficou tranquilo. Nossa, o gigantão ficou foda. Então, fiquem tranquilos lá sobre essa questão. Bora subir aqui? Bora subir aqui? Aquela fumaça tá da hora, hein? Bora sair aqui. Pronto. Aí, agora ele vai subir aqui. Toma. GG, meu amigo. Beleza. Já vou dar dano naquele ali, ó. Eu quero só liberar a plaga dele. Libera, 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 libera a plaga, libera a plaga, desgramos. Quase! Eu ia tomar. Boa. Mano, deixa eu tirar com a magna mesmo, pra ver quantos danos vai dar. Bora lá, bora lá, bora lá. Só duas? Ué! Ele tá com dois tiros de magna na plaga, mano. Que merda. Tá. Mas, nossa, o Leon foi desviar, foi pra mesma direção que o cara tava indo. Ele tá de sacanagem, né? Tomei, 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 tomei. Quase, 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 quase. Deixa ele virar. Vira. Eu tô tomando cuidado, mano. Ah, calma aí. Mano, ele tá chegando muito perto, muito rápido, cara. Olha isso. Ele tá vindo muito rápido. Ele não se atordou, não, cara. Olha isso. Tá bom. Morreu? Caramba, demorou, hein, meu amigo? Que isso, cara? Mas, na moral, o cara tá top. Olha as decisuras da pele dele, mano. Bem de pertinho. Na moral. Top demais, top demais. Só que ele demorou pra morrer, hein, sacanagem. Mas tá bom, tá bom, tá bom. Eu tô pensando em fazer a experiência das shotgas, mano. Porque seria muito bom pra mim. Eu não precisaria, tipo, passar do Sazer, por exemplo, na, na, na shotga. Porque seria muito mais fácil, na real. Eu queria refazer experiências que o Master não conseguiu zerar. Tipo, a experiência das granadas, que eu consegui, é, ir pro Krauser. E o Master conseguiu só ir pro... Pros dois garradores. Essa, sim, eu consegui ir bem longe. Já as outras, eu não sei, mano. Eu tinha que ver, na real. E as que eu ia fazer, as que eu não ia fazer. Tá, matei um aqui. Eu vou matar um outro aqui. E outro ali. Toma. Toma. Você não pode deixar ele subir aqui, mano. Aqui na frente que vai ser zoado. Eu vou até... Já vou ficar com a TMP na mão. Vai vir um monte, mano. Vai vir um monte na minha cara. É bom... Cara, o bom da TMP é que você pode tirar muito rápido em tudo que tiver na frente, tá ligado? Chegou aqui... É bom pra caramba isso, mano. É até satisfatório, na real. Poder ter essa liberdade, sabe? Olha que bonito, mano. Olha aqui, ó. Tá vindo um monte, cara. Se liga. Já vai um de base. Olha isso, olha isso. Os caras estão tudo vindo pra cá, mano. Olha o FUJF. Cadê o outro? Viu? É só um tiro quando os caras estão voando. Isso é muito bom, mano. É muito bom. Eu ganhei muita munição. Valeu. Valeu. Stonks. Olha lá o carinha voando lá, ó. Em círculo lá. Acabou a munição. Vamos de pistola, então, pô. Beleza, já foi mais um aqui. Eu tenho que acertar aquele lá, mas ele fica girando. Opa, tem mais aqui. Onde é que tá? Onde é que tá? Onde é que tá? Onde é que tá? Ah, tá ali, ó. Ah, tá. Consegui, consegui. Aqui eu acho que não é infinito, não, né? Porque, na moral, se eu gastei toda a minha munição pra botar esses caras e é infinito, é sacanagem. Tá ligando? Mas acho que não é, acho que não é. Acho que aqui já deu uma paradinha. Tem dentro da caverna, mas eu acho que não vai... Acho que... Calma, calma. Vamos indo por partes. Vamos ver se eles estão mesmo aqui. Sabia, eles estão, eles estão, eles estão. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Ai, ai, bom demais, cara. Ok, tem a granada da flecha. Pega a munição aqui já. Tá tranquilo, pô, tá tranquilo. Eu achei que ia ser bem mais difícil, na real, passar daqui. Tipo, por exemplo, na experiência das granadas, que eu fiz... Das granadas, não. É, sem dano, só pistolas. Aqui foi um pouco difícil, cara, passar. Não foi, tipo, nossa, muito que eu fiquei órios. Eu fiquei, tipo, acho que uns 20 minutos aqui, ó. Até menos. Só que, na moral... Uh, essa porta tá muito bonita. Cara, eu tô gravando igual a pesadinha anterior de noite, tá? Por isso que eu tô um pouco, é... Com sono, tô um pouco cansado, sabe? É complicado, mano, é complicado. Nossa, tem mais aqui, véi? Calma aí. Tomei! Não! Calma, 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 calma. Não, não tem como eu carregar a merda. É esse mesmo. Valeu? Calma, 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 calma. Corre, corre. Ah, morri. Merda. Calma, meu irmão vai me chamar aqui, acabou que eu... Eu não... Não mostrei aqui. Mas, cara, eu vou ter que fazer tudo de novo, literalmente tudo de novo. Não vou fazer assim, é... Vou cortar, tá? Porque eu já tava mais ou menos no final. Eu vou cortar esse episódio... Episódio não, essa partezinha aqui por aqui. Nossa, que bonito, calma, hein? Las dos luces iluminará el nuevo... Enderro? Acho que é o novo caminho. É... Eu vou... Pular... Pular aqui não, eu vou... Eu vou parar aqui e vou ir lá pra cima, tá? E quando eu chegar lá em cima eu volto, tá bom? Pra não ficar repetitivo pra vocês. Bora lá, bora lá, bora lá. Bom, rapaziada, voltamos aqui. Cara, eu tiltei um pouco aqui, tá? Tava até bom que eu não tava gravando. Porque, tipo assim... Cara, literalmente, eu morri umas seis vezes aqui. Umas seis pra sete vezes. Toda hora que eu ia chegar ou ali embaixo... Ou aqui em cima... Algum me dava hitkill. Ele, tipo, acertava minha cabeça direto e cortava minha cabeça e eu morria direto. Então, foi complicado passar daqui, mano. Foi complicado. Mas eu consegui passar, tá? E é bom que ele não ficou repetitivo. Senão vocês vão ter que ver sete vezes, caramba. Tá topo demais isso aqui, ó. Dá pra ler as letras aqui, ó, véi. Da hora, da hora, da hora. É, cara, literalmente, eu fiquei muito tempo aqui. Mas muito tempo. Eu achei que ia passar rapidão. Mas, cara, acabou que eu fiquei realmente bastante tempo aqui. Isso que foi o complicado, sabe? De eu ter... É, demorado bastante pra poder passar. Agora aqui... Só pra parar um. Beleza. Calma aí. Deixa eu passar um aqui. Meu barulho tá coçando. Eu não sei porquê, véi. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Cara, eu devia ter guardado a coroa. Porque aqui tá a terceira peça, eu acho. Segunda, eu não sei. É da coroa. Acho que é a última que faltava. Eu poderia vender a coroa por 100 mil, mano. Tá ligado? Por 100 mil. Ou seja, valeria muito mais a pena do que eu simplesmente deixar... É, tipo, simplesmente... É... Vender a coroa por, sei lá, 10 mil, 20 mil. Agora eu não lembro. Mas eu vendi ela muito barata. Eu poderia vender, tipo, ela por um preço bem mais justo. Sabe? Mas bem mais justo. Como eu vendi direto, né? Deixa quieto. Deixa lá. Pô, já vendi. Não precisa, mas não precisa. Tem um monte de coisas raras. O que vai vender? Beleza, bora vender 60 mil. Bora vender aqui já os itens. O bom é que deu pra dar uma farmada boa, mano. O que vai comprar? Não foi aquela farmada, mas... Foi bom, foi bom, foi bom. Capacidade 50 mil. Jesus amado. Tá, tem MP, capacidade e capacidade. Falta só uma. Aí depois eu vim o... O especial. Que dá pra juntar muito dinheiro. Mas muito dinheiro não. Muito dinheiro não. É, muita munição. Aí você GG, mano. Você... Ah, peraí. Não, vacilei. Ah, pulei cutscene. Eu tenho esse costume, às vezes, de pular algumas cutscenes. Mas era só mostrar mesmo o mapa. Mas, cara, olha isso, mano. Pra ver a torre lá em cima. Parece a torre de Pisa, né, mano? Aquela torre meio torta. Qual a impressão minha? Sei lá. Ué! Ah, tá. É que o controle tá aqui, rapaziada. Aí sem querer, às vezes, eu forço ele pra frente aqui. Quando eu pôr um teclado. Aí ele fica assim, ó. Aí eu fico tentando andar. Aí ele fica... Ele fica apertando o... Aí ele fica assim, ó. Entendeu? É complicado. Mas agora eu já tirei ele aqui. O ruim de deixar o controle ativado é isso, mano. Às vezes ele dá uns... Uns bugs do nada. Bora só sair... Bora só sair vazado aqui, rapaziada. Rapidinho. Ô, então foi que eles já estão aqui? Meu Deus! Os caras já estão aqui, velho. Olha isso! Olha isso! Vou tomar mais dano. Ah, entra! Nossa, eu ia tomar. Ali eu ia tomar. Eu ia tomar um dano do caramba se eu tivesse ficado ali, meu amigo. Aprenda. Acelante. Aprenda. Ou a frenda. Não sei. Leon. Leon. Ofrenda. Acho que era pra ser oferenda. Acelante. Eu acho que é aceite... É... Yaceface. Não sei o que é isso. La oferenda ao Leon. Interessante. Bacana, né, mano? Esses detalhezinhos que botaram no HD Project que faz a diferença, sabe? Tipo, que você pode ler os negócios. É bem interessante, mano. Bora lá, bora lá, bora lá. Agora vai ter o carrinho? Não, não vai ter, não. Tem esses dois... É... Esses dois Doutor Salvador, mas eu não vou matar eles, não, tá? Eu só vou pegar aqui os tesouros que tem aqui. Pra ser vazado. Pra ser vazado aqui. Vou matar aqui já. Toma, tio. Nossa, eu ia tomar. Aqui eu ia tomar. Mano, eles vêm muito rápido, mas muito rápido. Eu não lembrava disso não, cara. Não sei se isso aqui é do HD Project, que eles estão vindo mais rápido, ou se já tinha. Porque eu não lembro, cara. Se eu sincero, eu não lembro deles vindo tão rápido assim pra cima do Leon, cara. Vou pegar aqui o negócio aqui. Boa. Mata, 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 mata. Agora eu quero saber onde é que tá o Doutor Salvador, mano. Porque eu posso acabar chegando perto dele sem querer morrer. Tem que tomar cuidado. Aliás, deixa eu já matar esse cara aqui. Calma. Toma. Tá, aqui já foi. Olha lá. Dá pra matar ele daqui? Bora lá matar, então. Pô, dá pra matar o cara daqui, vai. Você não quer chegar perto de mim? GG, pô. O HS lá mesmo. Toma, viu? Assim é fácil, pô. Na moral, agora tem mais um Mega. Eu acho que eu vou matar ele, mano. Quer dizer, tem mais um Doutor Salvador? Acho que eu vou matar ele pra pegar mais... É mais... Como é que fala? Mais dinheiro. Pra poder upar minhas armas, mano. Porque eu vou precisar de munição. Vou precisar de tudo, entendeu? Então, eu vou ter que upar. Não adianta. Toma. Bora matar na faquinha. Só HS, 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 HS. Agora deixa eu correr daqui. Toma. Tá. Tem uma granada que eu lembro. Aí. Boa plaga. Mais plaga? Toma. Mata. Tomei, tomei, tomei. Meu Deus, eu vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Não, eu vou morrer não. Tem um negócio aqui. É, combina com isso aqui. Aí isso aqui. Combina com isso aqui. E usa. GG. Mano, a Red Nine no máximo não tem como não, cara. É muito apelão. Na moral. Olha isso, cara. Eu matei geral aqui. Quer dizer, eu peguei junto com a... A Striker, né? Mas, pô, cara. A Red Nine dá muito dano, cara. Dá muito dano. É, tá bom. Bora continuar aqui. Cara, eu tô tentando, que nem eu falei no primeiro episódio, não alongar tanto essa série, porque eu não quero mesmo, tipo, que ela se alongue. Porque, cara, como eu tenho poucos inscritos e seguidores, não adianta eu alongar tanto uma série, sendo que pouca gente vai assistir, entendeu? Eu agradeço muito a galera que tá acompanhando essa série aqui. Porém, cara, sendo sincero, não vale a pena eu alongar tanto, sendo que não vai ter o tanto, não é o algoritmo, mas, tipo, a quantia de... não é espectador, como é que fala? A quantia desejada de views, entendeu? Não é que eu tô fazendo isso aqui só por view, eu tô tentando mesmo alcançar um público que venha pela gameplay, não só pelos vídeos de opinião, entendeu? Eu quero ter um... um conteúdo mais diferenciado, sabe? Eu quero poder postar todos os vídeos de opinião, quanto os vídeos editados e os vídeos de gameplay das séries do canal, entendeu? Eu quero ter essa... essa liberdade, sabe? De poder postar o que eu quero. É o que eu quero pra mim, entendeu? Por isso que eu tento ser diferenciado. Nossa, o carrinho é mó bonitinho, né, mano? Beleza, bora lá. Cara, o carrinho aqui é só você ficar de longe atirando neles, sabe? Você não precisa necessariamente, é... matar os caras. Aqui, ó, só atira aqui, pô. Aí vai aparecer mais aqui, aí atira neles também, ó. Tô, matou, matou, matou. Essa tia sempre vem, então nem adianta. Já matei. Vou vir mais aqui, deixa eu ver. Só cuida, mano, só cuida. Ó a lampadazinha aqui, bonitinho. O negócio é cuidar. Ó lá, tá vindo ali, ó. Viu? Já matei todo mundo. É questão só você ficar cuidando dos cantos, mano. Pra não deixar eles subirem. As que sempre se matam, então tá bom. Agora eu vou vir mais aqui. Aqui que você tem que ficar de olho. Ó lá, ó. Lá na frente tem mais inimigos que vão descer aqui. É questão você cuidar, mano. Nossa, o braço do Linho tá meio cinza, né, mano? As ideias. Antes de eu entrar aqui, eu tenho que matar o doutor que tá aqui, ó. Não! Tá bom, tá bom, tá bom. Subiu só um, tá bom. Tomei, 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 tomei. Nossa, eu dei. O cara caiu... O cara caiu dando HS nele. Aí já? Vem, 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 vem. Calma, 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 calma. Toma, toma, toma. Nossa, deu tempo de eu pegar o item do chão, subir no carrinho e ainda matar ele. É sacanagem. Nossa, mano, a TMP tá gostosinha de jogar, mano. Imagina no exclusivo. O exclusivo vai ficar pelando, hein? Meu amigo. Vai que já pegou. Vai matar aqui, já matar aqui, já matar aqui. Amor, olha isso. Tipo, bem facinho mesmo de matar, sabe? Acabou a minha munição. Deixa eu pegar aqui, já. Boa. Pronto. Não fica tranquilo. Cara, carrinho não é um... Um... Um bicho de sete cabeças pra passar, sabe? É bem rápido, na real. Porque é só você não errar os tiros. Não errar... Os bonecos pra matar. Tipo, aqui, ó. Chegou aqui. É, agora eu errei. Agora eu vacilei. Tipo, aqui, ó. Juntou. Bum, matou. Boa. Vai dropar alguma coisa? Agora é só esperar, pô. Só esperar, não precisa nem matar os caras. Eu gosto de fazer o glitch do carrinho, porque é muito fácil passar daqui. Fazendo o glitch. Ai, que da hora. Tudo realmente a... Toda... A centopeia, né, mano? Pra sair daqui. Deixa eu usar aqui o D. Pronto. Passamos, 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 passamos. Cara, é pior que até a próxima cutscene ou o próximo save vai demorar um pouquinho, né? Na minha opinião. Ou será que não? Aqui no canto, pra quem não sabe, tem um... Tem muitas pesetas, mano. Eu não sei porquê. Acho que foi... Eu não sei se foi um bug ou algo do gênero, mas ficou aqui essas pesetas, sabe? Tem muitas aqui nesse canto. Não faz muito sentido, mas tá bom, né? Tá bom. A gente sabe, né? Você pensa, do Master só andando? Aqui não passou, tá ligado? Aí ele tentou jogar a granada aqui, pra se jogar aqui. Ele é sadão. Próximo, próximo, próximo. Novamente, rapaziada. Tô gravando esse episódio aqui à noite, então por isso que eu tô... Andando mais baixo e tal, se tal. Porque eu não moro sozinho ainda, então é complicado. Mas bora lá descer. Sacrifício, não sei o que lá. Mas que bonito, mano. Muito bonito. Tá, pronto. Agora eu subi a... É subir ou descer? Acho que é descer. Bom, rapaziada, mas esse episódio já ficando por aqui, tá top demais. Eu vou continuar a gravação amanhã, tá? Porque, pô, já tô cansadão, quero dormir. Expo, galera. É episódio da hora. O jogo tá muito bonito. E o próximo episódio eu vou continuar aqui nessa... Esse mapa, fechou? Mas é isso. Tamo junto, é nóis. Até o próximo episódio. A vous. Até o próximo episódio.